Meu povo, olha que lindo aqui, uma vaquinha Aqui ó, aqui ó, uma vaquinha bem linda Desceu, tá dentro da água, as outras tá em cima Olha que lindo, né? Que coisa mais linda Eu sou apaixonada por isso, sabe? Meu povo, meus escritor Que a natureza é muito bela